A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Então, não vemos palavras, mas vemos imagens. Então, quando começamos a proclamar o que a promessa diz, se você der, lhe será dada boa medida, e se o está em Lucas 6,38, Daí, vos será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e generosamente vos darão. Proclamamos isto. Falamos, proclamamos. Diante de uma falta aparente. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Agora, esta promessa fará muito pouco neste livro para mudar situações em sua vida. Ela tem que entrar em você. Lembre-se, Jesus disse, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem. Outras passagens, em que Jesus disse, ele disse, ore o que quiser, diga o que quiser, e será feito. Funcionará por orar, por dizer ou crer. Ou todos os três. Então, esta é a forma com a qual você muda situações. É por isso que eu chamo isso de a lei da mudança. Se você quer mudar uma situação, você tem que dizer algo que você não vem dizendo. Eu sei que eu já usei isso muitas vezes, tenho certeza, pregando aqui. Mas o elevador é uma das melhores ilustrações para isto. Você acorda num elevador. Você não aperta o botão do andar onde você está, senão vai continuar bem ali. Você chama aquilo que não tem? Você está no primeiro andar e quer ir para o quarto andar? Você aperta o botão do quarto andar? Não aperta o botão do estacionamento? E você chama por aquilo que não tem? Você chama. Agora, por que fazemos isso? Porque acreditamos naquele elevador? Conhecemos, temos conhecimento suficiente para saber e temos experiência. E sabemos que temos que apertar o botão para o andar onde não estamos. E temos que falar coisas que não são, que ainda não se manifestaram em nossa vida para criar a imagem delas. Está na sua boca e no seu coração, o apóstolo Paulo disse. Então primeiro está na sua boca e aí entra no seu coração. Quanto mais você diz, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz. Agora, Deus disse a Josué, não permita que este livro da lei se aparte da sua boca, mas medite nele dia e noite para que você observe e faça. A versão que em James diz observar e fazer, ou seja, você tem que ver. Alguém diz, eu observo isso, bem significa. Essencialmente que ela vê. Para que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está. Ou seja, se você falar a palavra tempo suficiente, se a puser dentro de você para que ela permaneça em você, então você vai conhecer e ser conduzido pelo Espírito sobre como causar a manifestação desta promessa em sua vida. Você será conduzido pelo Espírito a estar no lugar certo, no momento certo, para a situação certa. Eu já vi isso acontecer muitas, muitas vezes. No entanto, se você inverter esta coisa como a maioria das pessoas vem fazendo, ou fez no passado, ou seja, você chama aquilo que já está ali, a montanha está ficando maior, eu nunca vou superar isso, meu Deus, como eu vou conseguir sair dessa situação? E aí você está tornando a montanha maior? Você a vê por dentro como sendo insuperável? Meu Deus, eu nunca vou conseguir superá-la. E quanto mais você diz isto, mais incredulidade se levanta dentro de você. E sabe, é impressionante, mas algumas pessoas conseguem destruir a própria fé ao orar? Quando oram? Então, se você ora e ora o que o diabo disse, Senhor, eu orei, não está dando certo, está tudo piorando? Nunca vamos vencer essa situação. Como eu sei disso, eu já estive lá, já fiz isto, mas não faço mais. Uma vez o Senhor perguntou, o que você está fazendo? Eu disse, estou orando. Ele disse, não, está reclamando. E além disso, Ele disse, eu agradeceria se você parasse de vir a mim falando o que o diabo disse e chamando isso de oração? Isso sim desenrola a corda. Ele disse, o problema é que você está orando muito rápido. Agora, isso realmente me chocou. Ele disse, é melhor você estudar a palavra de Deus, meditando em uma palavra por uma semana, um mês, um ano, até que a fé venha. E aí você ora a oração da fé. A oração da fé salvará o enfermo, diz a Bíblia. Por essa lógica, a oração da incredulidade destrói o enfermo. Então, se orarmos em fé, vamos mudar algumas coisas, porque esta é a lei da fé, mas ela tem que permanecer em você. Tem que habitar dentro de você. E a forma de por dentro de si é falando, dizendo, citando o que Deus disse em sua palavra. Até que aconteça, como Deus disse a Josué, então farás o teu caminho próspero e terás bom sucesso. Você terá bom sucesso e fará seu caminho prosperar. Agora, quem fará seu caminho prosperar? Deus disse que o próprio Josué faria, por ser obediente à palavra de Deus. Quando Jesus disse, permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, ele não quer dizer se você nascer de novo. Se ele tivesse dito só, se permanecerem em mim, peçam o que quiserem, todos nós conseguiríamos. Mas ele disse, minhas palavras permanecerem em vocês. Então, a palavra está na sua boca e no seu coração. Ela fica dentro de você. Agora, eu quero usar uma ilustração aqui sobre a substância das coisas. Veja, qualquer fotografia que você vê no jornal, se você chegar perto o suficiente e colocar uma lupa sobre ela, você vai ver que é formada por uma série de pontos. Na verdade, qualquer material impresso é composto por vários pontos. São pontos que são arranjados de cores diferentes. E isto produz uma fotografia. Então, se você pegar uma lupa, não precisa nem ser num jornal. Se você olhar bem de perto, vai ver que há pequenos pontos ali. Bem, digamos que a fé são os pontos. Agora, uma fotografia pode ter, digamos, sei lá, mil pontos, mil e quinhentos pontos nela. Agora, como você reorganiza a coloração destes pontos que cria a imagem? Então, vamos entender, a palavra de Deus está cheia de fé, porque sabemos, é o apóstolo Paulo quem diz. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas, às vezes, as pessoas acham que têm uma ideia melhor e vão reorganizar os pontos. Ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu creio é desta forma aqui. Sim, você está reorganizando os pontos. Nós falamos da forma como Deus disse. E isso faz com que a fé venha. Quando qualquer pessoa disser, eu sei que a Bíblia diz, mas... É desta forma que eu creio ou desta forma que eu entendo. A pessoa está jogando fora a palavra para favorecer o que ela crê. Se você foi ensinado errado, vai crer errado? Não há dúvida sobre isso? A fé vem por ouvir? Ou por ouvir a palavra que está certa ou a palavra que está errada? A fé virá. Se você voltar para Hebreus 11, 1, lá você vai encontrar que a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância das coisas que você espera, é a evidência do que você não pode ver. De onde vem a esperança da palavra de Deus? De onde o medo vem? Das palavras do diabo? Ou de algo contrário à palavra de Deus? Ora, Jó disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ele não só teve medo, ele se desenvolveu altamente nos estágios do medo e nós descobrimos que acabou acontecendo. Mas se proclamarmos o que Deus disse, isto faz com que a fé venha e a palavra entre em nós. Jesus disse em Mateus, capítulo 12, ele disse que o reino, não, espere, eu acho que estou confundindo, fica em Marcos, Marcos 4, 26. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente ao solo. A semente cresce e floresce e ele não sabe como, pois a terra por si mesma frutifica. Agora, na parábola do semeador, o solo era uma alegoria para o coração do homem, que produz tudo o que é plantado nele. Seja certo ou errado. Então, você deve ter cuidado com o que planta no seu jardim. Quantos aqui sabem disso? Alguém pode dizer, ah, eu estou só deixando, sabe? Eu não vou confessar a palavra, eu apenas vou deixar tudo com Deus. Você já deixou o seu jardim com Deus para ver o que acontece? Vai crescer caruru, tiririca, beldroega, nada de bom vai sair? Você tem que fazer uma demanda para aquele solo produzir e você tem que cuidar dele. E é isso que fazemos quando pegamos a palavra de Deus e a pomos no coração. Estamos plantando sementes e Paulo disse, está na sua boca e, então, no seu coração. Quanto mais na sua boca, mais no seu coração. E aí, na boca e no coração. Então, vamos voltar à fotografia. Aqueles pontos foram reorganizados. Então, as pessoas podem ler a palavra de Deus e ouvir exatamente o que ela diz. Mas, então, elas dizem, ah, mas veja só como eu acredito. Bem, já encontramos um problema aí. Elas não acreditam da forma como a palavra diz. E eu já disse várias vezes brincando, só leia o que está em vermelho e não meta o bedelho. Não dá para ficar mais simples do que já é? Leia o que está em vermelho e faça o que ele disse. Então, quando tomamos a palavra de Deus como sendo a verdade, sabe, em João capítulo 1, como já lemos em outro momento, lá está escrito que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade. A graça veio por Jesus Cristo. A disponibilidade de Deus em usar o seu poder e sua habilidade em seu favor, mesmo que você não merecesse. Jesus veio para trazer a manifestação de Deus a esta terra. Ele era... Ele disse, se veem a mim, estão vendo o Pai? Ele disse, eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. E eu falo apenas o que ouço meu Pai falar? Então, dá para ver por que Jesus era tão altamente desenvolvido e estava operando plenamente? Porque leprosos eram curados e todas as coisas aconteceram no seu ministério? Porque ele deu primazia àquilo que o Pai disse? Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai? Isto nos abre bem a visão para o fato de que a doença e a enfermidade vieram quando Satanás veio a este planeta. E sabemos que elas irão embora quando Satanás deixar este planeta. Mas nesse meio tempo, teremos que usar a nossa fé para pôr estas coisas sob controle enquanto estamos neste planeta. Pela fé, podemos suplantar estas maldições ou vencer as maldições que estão na terra. E isto é feito pela fé na palavra de Deus. E o que Deus disse, o apóstolo Paulo diz, ele chama a fé de lei. A fé é uma lei de Deus. Bem, podemos falar também... Pegue uma televisão, por exemplo. Uma televisão dá todos os tipos de imagens e todas elas são criadas por... Vejam, eu não entendo muito bem a parte técnica, mas são milhares de pontos organizados que formam a imagem. Então, cada imagem que você vê na tela daquela televisão é criada por aqueles pontos e pela coloração. São organizados. Agora, isto nos dá uma visão de como a palavra de Deus... Sabe, Jesus disse assim... Ele disse, se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, orem o que quiserem, digam o que quiserem, e será feito. Ele não disse, orem o que vocês não querem ter. Orem por algo ou digam algo que vocês não querem. Não, ele disse, digam o que quiserem. Orem pelo que quiserem. Tudo aquilo que desejarem quando vocês orarem. Crendo, receberão. Agora, quando você ora, o que ora? Tudo aquilo que você deseja? Bem, eu não sei quanto a você, mas... Por anos eu orei por aquilo que eu não desejava. Eu, sabe, eu orava dizendo a Deus tudo, todas aquelas coisas que eu não queria que acontecessem. Mas essa não é instrução, é para orar o que se deseja. Porque é assim que se pode destruir as coisas enquanto você ora. Se você está orando e dizendo coisas opostas à palavra de Deus, isto vai inibir a sua habilidade de crer em Deus para a situação. Então, isto vem por dizer o que Deus disse até que você tenha a imagem dentro de si. Então, por exemplo, vamos pegar uma copiadora. Ela dá substância àquilo que você põe nela. Por exemplo, você coloca esta bíblia em cima da máquina copiadora e aperta o botão. Você não precisará de um especialista para analisar a cópia. Por quê? Porque é uma duplicação exata do que estava ali. Todo íter, um pingo, todo assento estará lá. Mas se você pede alguém para digitar, é melhor fazer a revisão depois. Pelo menos é o meu conselho. Mas entenda, a palavra de Deus produz segundo a sua espécie. Vai funcionar como Deus disse se não reorganizarmos os pontos? Mas quando as pessoas dizem, ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas veja o que aconteceu comigo. Quando eu dei mais, o meu carro quebrou e eu tive que consertar a transmissão? Ei, você está reorganizando os pontos. Não é de admirar que isso tenha acontecido? É que você acabou no caminho errado? Satanás vem roubar a palavra? E ele te fez citar uma imagem que é totalmente diferente do que Deus disse em sua palavra? Isto pode, sim, ser um fato presente em sua vida, mas não é a verdade. A verdade é o que Deus disse. E não me entenda mal, eu não estou dizendo para você negar o que existe. O seu carro quebrou, não faz nenhum sentido negar isto, mas você precisa chamar abundância e falar com este carro e dizer que ele vai durar por muito tempo. Mas a maioria das pessoas está dizendo Ah, esse carro vai pifar, vai desmontar inteiro antes de eu terminar de pagar? E aí se perguntam por que acontece? Meu tio Joe, ele agora está com o senhor, mas ele comprou uma picape da Ford, uma F-150, e ele era pecuarista, tinham as vacas, e ele pegava e enchia um trailer de vacas e descia a colina e ele ficava pisando no freio e aquela coisa se tremia inteira. Deixou ele na mão algumas vezes. E ele foi tentar consertar, ver o que estava errado e ninguém conseguia descobrir qual era o problema. Disseram, nunca vimos algo parecido, nunca vimos uma picape com esse problema e acionaram a fábrica e já eram duas semanas e não conseguiam descobrir qual era a questão. E finalmente disseram, senhor Caps, vamos dar uma nova picape para você, não conseguimos consertar ou saber o que está errado. Agora ouçam o que ele disse. Ele disse, eu disse ao homem da concessionária, eu disse, se tiver qualquer fubica aí, eu quero. É um caso a se pensar. Ele falou exatamente o que ele não queria que acontecesse e acreditou com todo o seu coração. E o que aconteceu? Ele foi guiado pelo próprio Espírito, não pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito, para pegar aquela picape específica, porque a Bíblia diz, ele terá tudo o que disser, se crer e não duvidar no coração. E não era a primeira vez que ele falava daquele jeito. agora é isso que acontece. Cria-se uma imagem, ele viu a si mesmo pegando a picape errada, ele falou, ele se viu, e eu tenho certeza que ele fez várias vezes antes, porque, sabe, quando se entra no fluxo negativo é assim que acontece? não conseguiam encontrar o problema? Imagino que tenham se livrado da picape e não conseguiam consertar. Veja, Jesus provou que objetos inanimados obedecem à palavra. não me peça para explicar tudo isto, teríamos que entrar em física quântica e tudo mais, mas o fato é que, realmente, é uma área bem densa, mas o fato é que não entendemos tudo ainda, mas palavras são uma das coisas mais poderosas do universo, e a palavra de Deus é a coisa mais poderosa deste universo. Ela criou todas as coisas e tem poder para reorganizar todas se soubermos usá-la e aplicar corretamente e apropriadamente a palavra de Deus pela fé às circunstâncias e situações da vida. É simples, mas ainda assim profundo. Jesus disse, você pode ter o que disser, mas ele disse, a maioria das pessoas está dizendo só o que tem. E eu digo a vocês, quando vocês agarrarem esta visão sobre este fato, isso vai te ajudar a entender por que as situações acontecem. E deixa eu usar outra ilustração bem rápido. Uma câmera polaroide opera pela polarização da luz. Sabe, quando elas foram lançadas, elas pareciam um milagre, sabe? Tirava-se a foto e zzzz, aquele papel saía e rapidamente levava uns dois, três minutos, mas a foto era revelada diante dos nossos olhos. veja, aquele filme é tão sensível à luz que qualquer coisa exposta àquilo será impressa naquele filme. Agora, o apóstolo Paulo disse em Romanos 1 que as coisas invisíveis de Deus desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que são feitas. Alguém fez aquela câmera? Então, isso ajuda a entendermos que funciona pela polarização da luz. Se você expuser aquele filme a um ponto escuro aqui no canto da igreja, depois vai se perguntar por que não consegue ver nenhuma pessoa da igreja? Eu imagino que qualquer um aqui conseguiria explicar por quê. Você expôs o filme à coisa errada? Você vai ter que expô-lo ao que você quer que a imagem seja. se você expuser o seu espírito às coisas negativas da vida, dizendo, ah, eu já sei, nunca vamos conseguir superar isto, vamos passar assim o resto da vida. Esta é a imagem que vai ser colocada aqui e adivinha, tudo é produzido segundo a sua espécie. Você será guiado pelo seu espírito para tomar decisões erradas, não pelo Espírito Santo, pelo Espírito Humano, para tomar decisões erradas, para fazer o que você está dizendo acontecer. É uma profecia que se auto-realiza e então isto volta tudo para o que Jesus disse, você terá o que disser. Sabia que Jesus não disse isso para que isso se tornasse verdade? Ele disse porque é desta forma que é. Ele apenas nos informou. Então não precisamos fazer um seminário para ensinar as pessoas a usar a câmera. Perceba, você não a expõe para algo que você não queira. Você vai expor a câmera para aquilo do que você quer uma imagem. Dá para ficar mais simples do que isto? As coisas invisíveis de Deus desde a criação do mundo são claramente vistas e entendidas pelo que é feito. E então Davi disse a entrada das tuas palavras traz luz. Quando você está citando a palavra ela ilumina o seu espírito e ela cria uma imagem no seu espírito ou o que chamamos o coração o espírito como quiser chamar dentro de você e você viverá a partir daquela imagem porque você será conduzido o seu espírito entrará no modo de busca buscará nas avenidas da sabedoria de Deus dia e noite para encontrar uma forma de fazer acontecer encontrará pessoas certas da maneira certa na hora certa para que a situação aconteça e quando você sabe disso não há luta contra a fé se a palavra permanece em você a fé está ali e essa palavra cria imagens todos nós citamos e já ouvimos alguém citar essa passagem sabe deleita-te no senhor e ele satisfará os desejos do teu coração bem dá para entender de várias formas mas eu creio que o que ele está dizendo é que se você se deleita no senhor você tem deleite em sua palavra e a mantém em sua boca e isto criará a palavra vai criar os desejos em você desejos que são de Deus e então o seu espírito humano em contato com o espírito humano te conduzirá e te guiará ao lugar e você estará no lugar certo na hora certa é a polarização da luz quanto mais luz você recebe no assunto melhor consegue vê-lo e quando você expõe o espírito humano a palavra de Deus você está a caminho do seu sucesso em qualquer área da vida isto tira o esforço da fé quando você entende que aquela palavra habitando em você é a luz que te ilumina e o seu espírito humano fará com que você esteja no lugar certo na hora certa você já ouviu algo me disse sabe pessoas dizem algo me disse que eu deveria ter feito isso por isso eu fiz sim este algo foi o seu espírito e pode ter sido a unção do espírito santo mas se você fez a coisa errada então não foi a unção do espírito santo foi a inclinação do espírito humano porque quando você planta uma semente quando você fala palavras está plantando sementes e eu fui fazendeiro 29 anos e nunca plantei algodão para colher soja ou pepinos ou bananas toda semente produz segundo a sua espécie o DNA está naquela semente ele faz uma demanda ao solo o solo tem que responder ele não tem escolha para qualquer semente plantada o solo não decide se a semente que você plantou é certa ou errada pode ser maconha ou um vegetal o trabalho do solo é cuidar para que cresça e produza é você quem determina que semente você planta e quando você planta a semente de Deus o DNA de Deus está nela o DNA de Deus e a fé de Deus está nela e quando ela cai aqui ela produz luz e foi isto que Deus disse a Josué não deixe o livro da lei se apartar da sua boca hoje dizemos não deixe o Novo Testamento se apartar da sua boca mas medite nele dia e noite para que você possa fazer e observar para que consiga ver como fazer e possuir as promessas de Deus você pode dizer amém aleluia glória a Deus bem como diz o irmão Reagan não sei se você está feliz ou não mas eu vou me alegrar aqui glória seja dada a Deus diga isso comigo eu sou crente eu sou um crente mais forte do que quando eu cheguei e eu vou expor o meu espírito a palavra de Deus até que eu tenha a imagem da promessa de Deus na minha vida e eu serei guiado pelo meu espírito para viver a partir da realidade da palavra e conquistar o que Deus quer que eu conquiste aleluia glória a Deus a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão a Soso Produções a Soso Produções e a Soso Produções a Soso Produções e a Soso Produções